Tristeza é uma coisa sem graça, mas sempre fez parte da minha canção. Tristeza se uniu à beleza que sempre existiu no meu coração. Beleza é a tristeza da flor que nasceu sem perfume, mas tem seu valor. Beleza é a tristeza da chuva num dia de sol ao chorar lá no céu. Beleza é a caméria que vai enfeitar o caminho feliz. Beleza é o descanso do sol quando surge o luar lá no céu. Beleza é o descanso do sol quando surge o luar lá no céu.